Al Rilao meteu uma goleada no campeonato saudista de 6 a 0, sem o Neymar em campo. E o Jorge Jesus mandou um recado para o Neymar Jr. Muitos acharam que o Jorge Jesus estava com raiva do Neymar por ter se machucado. Mas na realidade ele deseja melhoras para ele. E quer que volte o quanto antes para poder conquistar novos títulos juntos. Neymar está tendo todo o apoio da maioria das pessoas. Mas o único que descascou ele foi o craque neto nos donos da bola. E esse é o vídeo que ele fala tudo o que pensa. Clique para assistir. Tchau.